o almoçado do meu canal é Leo Tito mais uma vez trazendo aqui a mais um vídeozinho para movimentar o canal e estou fazendo essa ceva de milho aqui pessoal arrumei um lugarzinho aqui ó eu nunca vi animais aqui eu sei que tem juriti agora eu arrumei esse pé de quixaba que é um pé de quixaba localzinho bem longe aí eu botei essa ceva botei esse tubo aqui ó botei uma telha ali embaixo e fiz um corte para encervando aos poucos encher vou tampar ali espalhei aqui ó e vou espalhar mais aqui milho e vou ficar na observação se caso tiver algum bicho comendo vou fazer uma um tocaia bem ali naquele outro pé de joar ali ó joar o que de quixaba tá aí essa ceva tá aqui ó esse aqui é pé de encó aí eu vou ver se daqui uns três dias eu volto aqui para observar qual é o bicho que tá comendo se o bicho vai comer se caso eu não comer eu mudo de lugar mas tá aí ó cevazinha de milho daqui uns três dias vou trazer vou ver se eu arrumo manga ver se eu arrumo mandioca que eu sei muito se chama de macaxeira vou cortar aqui também deixar aqui eu tive informação que nessa região nossa aqui tem paca capivara tem muito pessoal mas capivara já é em outra região bem longe eu não quis botar lá para não ficar muito longe mas se aqui não dá nada deixando ali o tubo cheio e eu daqui uns três dias quatro dias vim perceber que não tá baixando e não comeu isso aqui do chão eu pego e mudo de lugar não tem muito acesso aqui não tem animal aqui dentro desse pasto então dá para ver o que é que entra aqui sei que tem muita codorna pomba juriti tem muito aqui pré-á tem muita mas aí vamos ver tá aí pessoal deixe seu like se inscreva no canal toque no sininho das notificações e tamo junto um abraço um abraço para todos aí e tchau tchau